Música Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência Espero que o programa de hoje faça bem a sua vida, te acrescente graça, te acrescente conhecimento Que você possa crescer aqui no programa de hoje e ser muito abençoado para colocar em prática o Santo Evangelho de Jesus Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre Deus e as mazelas humanas Para participar do programa de hoje aqui no debate sobre esse assunto, o problema do mal, o problema do pecado O problema das crises que há no mundo diante de um Deus onipotente, onipresente, onisciente E aí, como que Deus reage diante da maldade que há no mundo? Para participar e me ajudar aqui, eu convido ele, que é bispo da Igreja Reina no Engenho Novo É escritor, psicólogo e conferencista Hermes Fernandes, bem-vindo a Antenados na Geral Muito obrigado, pastor Pablo, é sempre uma alegria estar aqui e poder dar a minha singela cota de contribuição E sobretudo num tema tão relevante e pertinente como este, aproveito para parabenizar a direção do programa Pela escolha deste tema e espero que nossos telespectadores possam desfrutar de momentos maravilhosos na nossa companhia E que quem sabe possamos dirimir algumas dúvidas e colocar outras, né? Porque a melhor resposta é aquela que suscita novas perguntas Muito bem, como sempre o bispo Hermes diz, nós levamos mais do que trazemos, não é verdade? Com certeza Para participar também, ele que é pastor plantador da Redenção Baixada É educador também, Vladimir de Oliveira Bem-vindo a Antenados na Geral Eu que agradeço pela honra, pelo carinho Espero somar nessa troca o grande barato de momentos como esse aqui Que a gente pode contribuir um com a perspectiva em relação ao mesmo tempo Isso enriquece Claro que a gente não vai responder tudo, né? As questões ainda vão gerar outras demandas Mas só o fato de estar aqui e poder conhecê-lo Mais uma vez, rever e conhecer alguns amigos Vai ser uma experiência agradável Muito bem Expectativa total Maravilha Para participar também ele conosco aqui, que é teólogo e filósofo Está aqui meu amigo Armando Ribeiro Bem-vindo a Antenados na Geral Obrigado, Pabllo Boa tarde aí, telespectador Nunca sai, né? Mas falou assim, esse línguas aí É, fica meio em línguas Assunto pesado, assunto chato Em alguns momentos por conta da perspectiva que se dá a Deus em relação aos nossos problemas, né? Mas vamos lá, vamos conversar Porque tem muita coisa bonita no meio dessa conversa aí A gente pode tirar Muito bem Vamos lá então começar aqui Deus é onisciente, onipotente e onipresente Logo, ele sabe de tudo, está em todo lugar e pode todas as coisas Quando pegamos esses conceitos e olhamos para a sociedade Olhamos para a extrema pobreza, para a fome, doença e tragédias Nos perguntamos onde está essa onisciência, onipresença e onipotência Nos questionamos quanto a interação de Deus com todo o sofrimento humano Será que Deus apenas observa a criação? Será que apenas assiste o sofrimento? Ou planeja uma ação transformadora? Hoje, vamos falar aqui um pouco sobre a relação de Deus com as mazelas e sofrimentos humanos Pastor, vamos começar aqui então para a primeira pergunta Como Deus se relaciona com o sofrimento humano? Eu acho que ninguém entende mais do que sofrimento humano Do que Deus que se fez humano Que conhece, que sabe na pele o que é a experiência humana Sabe o que é chorar, sabe a dor do abandono, da traição Sabe o que é ser surpreendido Uma coisa que eu bato muito lá na reina É que uma das coisas que a encarnação de Deus garantiu a ele Foi a habilidade de surpreender-se Porque como Deus, o que poderia surpreendê-lo? Mas como homem, muitas vezes ele se viu surpreendido Não propriamente ante o sofrimento humano Mas ante a reação humana pelo sofrimento Então é um Deus que conhece, que interage Eu não creio naquele Deus de espinosa Num Deus que fica de longe, só assistindo Um Deus que anda nas ruas E fazendo apostas Imagine você, pai, filho e Espírito Santo apostando Para ver onde é que aquilo vai dar Não, eu creio num Deus que Por ser onipresente Ele não está apenas em todos os lugares Eu acho que a gente precisava repensar um pouco a questão da onipresença Até porque Einstein relacionou espaço e tempo Então estar em todos os lugares é também estar em todos os tempos Para Deus não existe passado Ele está lá tanto quanto está no presente Tanto quanto está no futuro Então o problema que o sofrimento nos causa Se deve muito ao fato de estarmos amarrados no aqui e agora Na dor que aquela situação está provocando Mas Deus que está em todos os tempos Ele sabe exatamente onde é que aquilo vai me conduzir Em que é que aquilo vai resultar Veja a perspectiva de Paulo A nossa leve e momentânea tribulação Produz Então é algo produtivo Produz para nós um eterno peso de glória Quer dizer, quando você coloca na balança Todo o sofrimento que vivemos no aqui e agora É relativizado Diante do peso que aquilo vai gerar no futuro E é isso que Deus está garantindo através do seu poder De que todas as coisas, mesmo as tragédias Nos levarão a bom termo De certa maneira, Pablo Nós todos somos filhos da tragédia Todos somos filhos da tragédia Quer dizer, eu vejo, por exemplo Eu vou dar um exemplo rápido Na última viagem que eu fiz com meu pai Pouco antes da sua morte Ele parou diante de um barranco Na cidadezinha onde ele nasceu Em Irupi Começou a chorar Eu disse, o que houve, pai? Ele disse, filho, aqui eu recebi a última surra E até hoje, eu não sei Por que meu pai me bateu naquele dia Ele me pegou de jeito Com um chicote que ele usava Para bater no burro E me bateu até me deixar riado No outro dia eu arrumei minhas coisas de madrugada E fui para o Rio de Janeiro Eu disse, pai, eu não sei o porquê Ele fez isso Mas eu acho que eu sei o para quê Porque se não fosse aquela surra Eu não estaria aqui agora Conversando com você Aquela surra te fez sair do lugar que estava Da sua zona de conforto Ir para o Rio Onde conheceu minha mãe E cá estamos nós conversando Então, todos somos filhos da tragédia Então Deus não está olhando só aqui e agora Porque ele não está preso ao tempo e espaço Ele está vendo no que aquilo vai resultar A médio e longo prazo Porque Deus habita no futuro Tanto quanto no presente e no passado E Armando, o Bispo Hermes falou um pouquinho aqui Do pra quê Que às vezes as pessoas têm mais a pergunta do porquê E não o pra quê Parece que o teísmo também Ele defende o Quer dizer, o problema do mal O teísmo às vezes acaba surgindo por causa do problema do mal Mas por que o mal? Por que o mal? E o pra quê? Porque eu acho que a gente tem que pensar mais no pra quê Do que no porquê Mas como é que a gente pode tentar explicar O surgimento do mal? Se Deus é onisciente, onipotente, onipresente Ele não poderia ter evitado isso tudo? A questão é saber exatamente O que seria evitar isso tudo Porque Indo na linha do pensamento do Bispo Hermes A gente tende a A analisar O plano de Deus para o homem Como algo que de repente não deu certo A gente tenta Cooperar com o fatalismo Para a partir do fatalismo Acusar Deus de uma imperfeição Não apenas na nossa criação Mas na condução da história do homem E essa é uma atitude de certa forma Compreensível Quando a pessoa pensa desse jeito Mas ela é imatura Porque também somos Produto das nossas escolhas E das nossas próprias reações Quando você fala sobre pra quê E eu penso nos dias de hoje O pra quê ele não tem mais Ele não tem mais adequação Dentro de uma sociedade que nós vivemos Que é uma sociedade que escolhe A cada minuto algo diferente No mesmo tempo Nós temos uma sociedade que ela não é Ela não está mais nem nessa discussão De ser uma sociedade conservadora Ou progressista Ela é uma sociedade pós-niilista Nós vivemos a decepção do niilismo Da primeira metade do século XX Depois a reação Aquele conservadorismo Que pairava também naquela década Mas com uma resposta Que não acolhe Todas as necessidades Psicosomáticas Emocionais Espirituais Do homem Então as pessoas Tendem a ir à igreja Com a ideia de que Indo à igreja Vão resolver os seus problemas Indo à igreja Eu posso ser curado Indo à igreja A minha filha pode ser curada Eu não questiono esse tipo de ideia Porém A regra do jogo Da natureza É essa O animal Os animais na savana Nenhum vai ficar decepcionado Não há uma questão Do animal da savana Em reclamar Do outro que comeu seu filhote Só nós Por pensarmos E a partir do momento Que temos esse intelecto Temos uma certa noção De existência E o grande problema nosso É por que Que a existência Que eu sou Não é a existência Que eu quero Daí No início do século XX Também Há uma crise De pensamentos Que acabou Sujeitando Ou surgindo O existencialismo O existencialismo É justamente Descobrir Ou na verdade Não descobrir Mas discutir O porquê De existir Então Essas respostas Elas não são dadas E quando elas não conseguem Abrigar o coração do homem Ele sai por duas formas Ou pela forma religiosa Que às vezes esconde A dor Esconde o sofrimento A fuga Dá razão A existência do sofrimento É uma resiliência Sem uma reflexão Ou então A segunda história De que De negar Todos os objetos Existentes na terra A partir de uma negação Do próprio Deus Porque se isso existe Do jeito que está É porque ele fez Mas você nunca pensa É muito interessante A igreja discute muito A questão Da bebida A pessoa que bebe demais Os riscos O pecado Essas coisas todas Mas discute-se pouco A questão da comida Por exemplo Por quê? Porque tem um arbítrio moral Que diz que a bebida Por si só Entre aspas É pecado Mas o cara dentro da igreja Come 500 quilos De comida Na igreja Um certo E ele é um homem bom É uma pessoa simpática Dócio Amável O amor transborda por ele Mas duas semanas depois Ele morre do coração E as pessoas questionam Poxa, mas logo ele Sim É questão natural Comeu muito bacon Comeu muito queijo Comeu muito sorvete E infelizmente Estourou Então eu acho Que nós estamos vivendo Algo muito similar Ao vazio niilista Da virada do século XIX Para o século XX Com uma coisa Um processo potencial Nós temos as redes sociais E nós temos uma relação Com o tempo Completamente diferente Daquela Potencialmente muito maior Do que aquela E aí você já não gerencia Mais tempo Relação Sentimento Você não tem tempo Para reflexão Então o que é mais fácil De fazer dentro de todas As tragédias das relações É Deus você é o culpado Pastor Vladimir Sim querido Eu fico com essas duas leituras Mas entendendo que a luz De Gênesis capítulo 3 Nós temos o impacto Que o pecado proporcionou Tanto para Adão Quanto para Eva Nós temos um desdobramento Que afetou a criação Afetou o planeta Afetou todo o universo Então quando a gente Pensa em sofrimento A gente tem que pensar A luz das escolhas Que aquele casal Adâmico tomou Que é uma escolha Que todos nós De certa forma Temos essa marca Eu gosto muito Daquela série Crônicas de Nárnia Quando a feiticeira branca Se depara com aqueles jovens Que adentram Nárnia Esses são os filhos De Adão e Eva Nós somos de certa forma Claro que quando somos Cooptados pela graça Alcançados pela graça A gente pode Ressignificar o sofrimento Mas o sofrimento A dor As mazelas É aquilo que é De mais democrático Em nossa existência Muitas vezes Eu concordo com o pastor A gente tenta encontrar Na religião Uma forma de fugir disso De tentar evitar De tentar amortecer O impacto do sofrimento Mas o sofrimento É um instrumento pedagógico Poderoso Vidas são ressignificadas Processos novos São criados A partir da experiência Gerada pelo sofrimento É como se Deus Se utilizasse do sofrimento Para nos dar uma oportunidade De reescrever nossa história Claro que é doloroso Eu como bem lembrou Pastor Hermes Eu trabalho hoje Dentro de um contexto Onde o sofrimento É aviltante Eu trabalho em Jardim Gramacho Eu trabalho enquanto educador E dentro de um contexto Onde o sofrimento Gera mazelas Se agrega pessoas Gera fome Gera sede Muita nudez Gente desprovida Dos direitos mais básicos Aquilo ali não é a ideia Original de Deus Aquilo não é um projeto de Deus Aquilo é fruto De uma sociedade decaída E digo mais ainda De um projeto de nação Darcy Ribeiro dizia que O que nós temos Enquanto educação no Brasil É um projeto Para que ela não funcione De forma Digamos assim Pública De qualidade E acessível a todos E muitas vezes Acaba associando isso a Deus A gente acaba achando Que Deus é responsável Para aquele cenário Que a gente sempre Isso é desde o Éden Pastor Vladimir Quando Deus cobra lá De Adão Quem foi que disse Que você estava nu Aí o Adão Ó a mulher que você me deu Nesse a mulher Que você me deu Na verdade a acusação dele É a Deus Sim Eu estava muito bem Aqui no jardim E você foi me arrumar Essa encrenca E agora olha onde Ela me meteu Mas bispo Aí a mulher Já culpa a serpente Sim Quer dizer Hoje nós temos Hoje nós temos Dois bodes expiatórios Deus Sim E o diabo Nós não queremos arcar Com a nossa responsabilidade Nessa configuração Que está aí Que provoca tanto sofrimento Eu queria retomar Só uma questão Que eu acho Que é muito importante Da gente entender Por exemplo De que Deus nos fez Com potenciais inúmeros De sermos aqueles Que vão manter A regência dele No planeta E que de certa forma O pecado macula Comprometeu Esse potencial nosso E aí eu concordo Nós ficamos hoje Tentando responsabilizar Seja Deus Seja o maligno Seja a sogra Esposa Enfim Alguém tem que ser O bode expiatório Das nossas escolhas equivocadas Eu gosto muito de quadrinhos Sabe Pablo Muito Muito Minha primeira Minha primeira Os primeiros textos De alfabetização Foram quadrinhos E no quadrinhos Existe uma série Chamada Watchman Que para muitos É a bíblia dos quadrinhos Escrita pelo Alan Moore E tem um personagem lá Chamado Roshark Roshark diz que Essa desordem é nossa Isso é algo Orquestrado por nós Isso não tem nada A ver com Deus Aquela desordem Que a gente encontra Lá em Jardim Gramacho Que a gente encontra Na África Por exemplo Quantas vezes Nossas aulas de seminário Eu ouvi falas do gênero Como se aquilo ali Fosse a vontade soberana De Deus Desígnio de Deus Deus assim Os escolheu Para viver imersos Naquela mazela Não Aquilo ali é fruto De uma cultura De países ricos Que aprenderam A ser rico Fazendo o sofrimento Chegar no outro Então a gente está Sempre responsabilizando Alguém Esse é o grande problema É se auto justificar Com o problema Sim Até hoje Até hoje Qual seria a solução Mas a gente vai Responder essa pergunta Aqui No próximo bloco Você que está aí Gostando Assistindo Aprendendo Vamos aqui Entender um pouquinho Sobre esse problema Do mal Não sai daí Que Antenados Volta Já Já Estamos de volta Aqui para o segundo bloco Vê-lo E ver outros temas Dos mais diversos É uma benção Temos uma página No Facebook Onde temos ali também Os recortes dos melhores momentos Para que você possa curtir Dar um joinha Compartilhar Comentar Estamos aqui Para abençoar a sua vida Através da pregação Do Evangelho Pastor Estamos falando aqui Sobre Essa coisa De colocar culpa No próximo Culpa em Deus Culpa no diabo Do nosso problema Qual é o caminho Da solução Qual é a estrada Que traz a solução Para interpretar De forma Que Deus quer Que a gente enxerga Eu acho que a resposta Pode ser encontrada Na parábola Do samaritano Eu não gosto de dizer Bom samaritano Porque Esse título em si Já é preconceituoso Como se o samaritano Pudesse ser bom Como se ele fosse exceção Mas Eu lembro que Quando aconteceu Aquela tragédia Na região serrana Que matou mais de mil pessoas Alguns passores Se reuniram E Alguns Começaram a Cogitar Qual teria sido O propósito De Deus Por que Deus Permitiu aquilo Porque Deus é soberano Aí outros Já entraram Por aquela linha Do teísmo aberto Deus não tem nada Com isso Deus nem conhece O futuro Simplesmente A criação Está entregue A própria sorte Deus deu o corda E deixou funcionando E não quer saber É o teísmo Exatamente Exatamente E rolou aquela discussão Aí entrou o pentecostal E disse Mas nós vamos orar Nós vamos amarrar Os principais As potestades Isso é tudo coisa Do diabo E tal Aí daqui a pouco Chegou um atrasado Mas chegou Todo cheio de lama Disse Gente me perdoem Não deu para chegar na hora Porque eu estava ajudando A socorrer as vítimas Eu acho que é aí Que está a resposta Então o sacerdote Vê lá O sujeito morimbundo E provavelmente Ele deve ter pensado Cara o que esse cara fez Para merecer isso Esse cara deve estar em pecado Isso aí deve ser Por causa de Adão e Eva Sabe Alguma coisa aconteceu Aí daqui a pouco Vem o levita também E pensa qualquer outra coisa Até que vem o samaritano E faz alguma coisa Porque o sofrimento Pode não ser causado por Deus Mas é permitido por ele E se é permitido Algum propósito há E o grande propósito Que eu vejo Na tragédia No sofrimento É que consegue fazer Aflorar em nós O que há de melhor Na nossa humanidade Com paixão Se não fossem as tragédias Eu acho que nós Nos tornaríamos seres humanos Muito piores Do que já somos Quando você vê O caos Quando você vê O cataclismo Quando você vê Gente perdendo tudo Gente doente Definhando Aquilo mexe com você Você chora Você sente a dor Do outro Mas não basta a empatia A gente tem que ser capaz De dar um passo Na direção do outro Jesus quando conta A parábola do samaritano Ele visa responder A uma pergunta Quem é o meu próximo? O meu próximo É aquele de quem Eu me aproximo O meu próximo É aquele de quem Eu sou capaz De me condoer Pela sua dor Este é o meu próximo Então não há distância Quando há amor O amor faz encurtar Qualquer distância Por que a palavra Nos manda amar O próximo E não o distante O semelhante E não o diferente Porque quando há amor As diferenças Inexistem Todos somos semelhantes Quando há amor A distância Inexiste Todos somos próximos O sujeito pode estar Do outro lado do mundo Se eu vejo O seu sofrimento Aquilo tem que me tocar E tem que me mover Na direção dele Eu tenho que me importar Com o que está acontecendo A ele Fora disso Pastor Pablo É só discurso E ninguém aguenta mais O nosso discurso Nosso evangeliquez Hipócrita Barato Que não nos permite Sair da nossa zona de conforto E ir ao encontro Daquele que está sofrendo Uma questão Que eu também gosto muito De pensar Quando se fala Do sofrimento É a questão Do arquétipo De sucesso Na Idade Média Em média Um cidadão De uma cidade Pequena Ele andava No máximo 30 quilômetros Todos os contos Pós Idade Média Mas que tem o fruto Na Idade Média Que os irmãos Greens vão escrever Eles testificam A floresta O perigo E as pessoas Andavam menos Apesar de trabalhar mais O objetivo Dessas pessoas Daquela época São completamente Fem dos objetivos De uma pessoa Nos dias de hoje Mas só que Tem um porém Você tem pessoas Hoje Vivendo Realidades Da Idade Média E recebendo Um choque Mediático De sucesso Que está cada vez Mais distante Dessa pessoa Então quanto mais Distante Dessa pessoa Ela faz uma Comparação De vida Dela Com o outro Porque há Quem alcance Aquilo E há Quem na própria Comunidade Dela Alcance Aquilo Então Essa Comparação Acaba levando As pessoas A uma Baixa estima Muito grande Por outro lado Existem pessoas Que chegaram Ao tal sucesso Mediático E o percebem Como um vazio Tão grande Que em algum Momento Da sua história De vida Decidem se matar Porque aquilo Não as saciou Naquilo que elas Esperavam Que seria Quando o pastor Hermes O bispo Hermes Falou sobre Eva Eu tenho uma E aí Aquela coisa Da reflexão De dentro de casa Tomando uma Xica de café E pensando A própria Questão Do sofrimento Tem Eva Ela não se dá Depois da escolha Dela Ela se dá Durante A relação Que ela tem Com as questões Que são a ela Colocadas Então a escolha Ela é uma geradora De sofrimento Também Você ter que escolher Qual o caminho Você ter que escolher Qual o destino Todos nós De uma forma Bastante simbólica Gostaríamos de estar Deitados no cesto De Moisés Num rio nilo Que nos leve As mãos da rainha Sem que nós Minimamente Tenhamos que Refletir sobre isso Nascer em berço Esplêndido Então Essa situação Ela é muito Bem emblemada Eu acho Para mim Depois da bíblia É o meu livro De cabeceira São os livros Do León Tolstoi E guerra e paz Quando León Tolstoi Ele faz Ele mostra Na sua literatura Na forma E León Tolstoi É um cristão De medidas assim Maravilhosas E ele está fazendo Uma crítica A sociedade da época É o anarquista Predileto É Na verdade Ele diz Sem ser anarquista É o pai do anarquismo Mas quando ele Olha para a guerra E ele vê A invasão francesa A Rússia E ele descreve Aquela guerra Num certo momento Ele diz Que bela cena Eu vejo De uma morte Que não tem sentido Então a gente Tem visto Várias Entre aspas Belas cenas De uma vida Que não tem sentido Onde é que Eu percebo O que a igreja Pode fazer Com isso Primeiro Ela tem que se livrar Do niilismo Que ela está vivendo hoje Pouquíssimas pessoas Ao invés de questionarem A Deus Se perguntam Por que sofrem Apenas reclamo E aí Volto a concordar Com os pastores Quando você tem que perceber No sofrimento Um aprendizado Para você superá-lo Só que nós vivemos Uma sociedade preguiçosa Onde você hoje Pede qualquer coisa Para o telefone E se demorar 30 minutos Você está nervoso Os nossos adolescentes E jovens Da nossa época Desta época De agora Eles têm Entre aspas Acesso a coisas Que nós não tivemos E esse imediatismo De resposta Resposta Ao que? Aquilo que se quer A vontade De querer O tempo todo A esse vício De ter Essa resposta Imediata Ela está causando Cada vez mais Um desfalecimento Da fé Deus não é mais um Deus Ter fé em Deus hoje Não é uma fé de espera É uma fé imediata Maravilha Quero ouvir também O pastor Vladimir Mas eu vou prestar Para um break E o pastor Vladimir Vai também trazer Aqui a resposta Em relação A essa esperança Que a gente precisa Mostrar para o Brasil Qual é o caminho Que a gente deve seguir Sem botar a culpa em Deus Nem no diabo E nem no mundo Mas assumir As próprias responsabilidades Para viver uma vida Com qualidade E obediência A palavra de Deus Vamos para o break Um rápido intervalo Não sai daí Que antenados Volta já já Estamos de volta Que maravilha Aqui falando Sobre o sofrimento Interessante aqui Pegando o gancho Do Bispo Hermes Do meu amigo Pastor Armando A gente falou aqui Um pouquinho Sobre a especulação Que especular O problema do mal Eu acho que Não faz muito sentido Para a vida O mais importante A Hermes estava falando Que é a vida prática Em vez de ficar especulando Por quê Para quê Como Vamos viver Viver Olhar para o próximo Que é ganhar tempo Com as relações humanas Até Se a gente ficar especulando Muito A gente vai acabar Perdendo o tempo da vida E deixa de praticar Só para ficar especulando Então assim Por que está acontecendo isso Por que Deus permitiu isso Por que o mal está no mundo Por que a perda Por que a morte Não dá para entender o porquê Vamos Ganhar tempo Encontrando soluções Encontrando soluções Nas relações humanas Parafrase E dizem que em momentos de alegria Deus sussurra pelo nosso nome Mas em tempo de sofrimento Ele grita Pelo megafone Então o sofrimento Seria esse megafone de Deus Tentando nos chamar a atenção A questão também Que eu acho que é importante É quais são as saídas Quais são as possibilidades O Paulo diz Em uma das suas cartas Que o planeta geme Com dores de parto Esperando pela manifestação Dos filhos de Deus Então nós temos A responsabilidade De sinalizar o reino Trazendo cura Restauração Consolo E emprestando O nosso poder de escuta Rubem Alves diz Que há muitos cursos Dizia Há muitos cursos De oratória E pouco de escutatória Então precisamos De homens e mulheres Que desenvolvem Essa questão Da escuta compassiva Enquanto igreja Enquanto instituição A igreja tem Todas as possibilidades De trazer respostas De trazer saída Ela precisa se fazer presente Onde o sofrimento está Ela precisa se fazer presente Onde de fato O sofrimento já tomou espaço Muitas vezes Ela não quer Por conta de teologias Enfim De formação Mas nós temos Um país que é convidativo De certa forma A gente deveria olhar Ver nas possibilidades Nós temos um território Expressivo Muito grande Cheio de possibilidades Que convida A igreja local A se envolver Em favor Daqueles que sofrem Em particular Dos pobres Em particular Dos pobres Porque Muito do que a gente Está tratando aqui A gente tem pessoas Que podem resolver Através de uma análise Através de uma terapia Através de forma medicamentosa Até mesmo em um culto Muitas vezes Mas tem pessoas Que estão completamente Fora dessa possibilidade De medicação De terapia De igreja De culto E a igreja pode se fazer presente lá A igreja tem que encarar isso Como uma oportunidade Não como um problema A gente vai ficar muitas vezes Teologando sobre isso Tentando achar uma explicação Fazendo cálculos Para tentar entender Por que o sofrimento chegou A gente tem que ser solidário Como bem lembrou o bispo A parábola do samaritano Nos convida a solidariedade Quem quer continuar Elucubrando Vai ter Não falta ter texto Para isso Mas eu acho que a missão É uma responsabilidade nossa Entendeu Olha uma perguntinha aqui Deus pode interferir Nas mazelas humanas Estas mazelas São frutos do pecado Necessariamente Ou não necessariamente Deus já interferiu Com Cristo Essa é a grande intervenção De Deus A gente precisa ser maduro Para compreender Que as mazelas humanas São mazelas Humanas A história A humanidade Escolheu ser assim A humanidade Escolheu as cidades A natureza A humanidade Escolheu O ter Ao ser Não que o ter Não seja importante E assim Até fazendo uma Corroborando com a ideia Ela diz Uma frase interessante Não deixa que o ter Te tenha O ter é importante Mas não deixa que o ter Te tenha Então assim A intervenção Que Deus tinha que fazer Nas mazelas humanas Está em Cristo E tem o ponto final A gente crê Que tem o ponto Da redenção Mas esse sofrimento É fruto do pecado De hoje em dia? Eu acho que o sofrimento Tirando um pouquinho De Adão e Eva Na questão do lapso É claro que é Há uma escolha Da humanidade Em Uns serem agentes Do mal E outros aceitarem Essa agência Calvino Ele era Quando ele vai fazer Uma visão dele Do âmbito social Da sociedade Em geral Ele Ele sabia Administrar exatamente O que era a igreja Dentro desse processo E o que era o estado Dentro desse processo E ele Ele não trabalhava Muito a igreja Como alguém Que ia contra o estado Por simplesmente ir Até porque Ele entende A autoridade Por pior que seja Ainda assim É uma autoridade Mas ele entende Que a igreja É uma agente social De esperança Que vai combater Esse estado E Deus vai atribuir Esse estado A mudança que tem que ser feita E aí quando eu falo De agência da esperança Eu lembro lá Já conversei Até em outros programas Sobre isso Do Yuga Múltima Quando ele trabalha A teologia da esperança Influenciado no pós-guerra A partir de uma percepção De leve Quando ele pergunta O seguinte Ok Acabaram-se as guerras Onde está a esperança agora? Como é que a gente Vai entender a esperança? E quando ele preceitua A igreja na rua Ele preceitua a igreja Que possa trazer A esperança Às ruas Mas eu assim Humildemente Indo um pouco além Eu acho que a igreja Deve ser um símbolo De esperança Eu acho que esse É um grande problema Muitas das mazelas Da sociedade Elas são Às vezes Potencializadas Dentro da igreja Por exemplo A questão Voltada Às ansiedades À vontade À corpulência De ser Alguém melhor Das riquezas De poder ter um carro zero Etc, etc, etc A igreja Pelo menos Dentro da Da teologia Da prosperidade Teve uma Programação Outro dia Você perguntou E eu falei Se Cristo não tivesse morrido As teologias Todas seriam nulas Depois eu me percebi Que a única teologia Que não precisa de Jesus Cristo De todas as teologias Que tenham diferenças Ou não Na nossa avaliação crítica Quanto a cada uma delas A única que não precisa De Jesus É a teologia da prosperidade É a única onde Jesus Cristo É reduzido A quase que um nada Por quê? Porque o objetivo De quem está Nesta relação Não é a relação De esperança Com Deus E com Cristo vindouro É a relação Com o imediato Com o carro Então você não mudou A lógica Do dia a dia Do sofrimento da rua Você só potencializou Por quê? Antes eu não tinha na rua Porque havia Uma Um desnivelamento social Uma injustiça social Poxa, agora eu não tenho Porque Deus não me dá Então, assim O sofrimento Ele é potencializado Então a igreja Ela deve ser realmente Essa esperança Esperança no evangelho Mas esperança Numa atitude Inesperada Sempre eu falo isso A igreja é um agente De atitudes inesperadas Tudo aquilo que você imagina Que a sociedade possa fazer A igreja tem que fazer diferente Bispo Hermes Como a sua teologia Dialoga com o sofrimento E as mazelas presentes Por exemplo Todo o sofrimento Que lhe sobrevém Aqueles que não são Colhidos pelo seu plantio Mas que vem Pela vida Qual é a sua maneira De enxergar Até para ajudar A gente agora Que está sofrendo Pessoas que não sabem Lidar com seus sofrimentos Com aquilo Com os assaltos da vida Com os percalços da vida Vamos através do seu exemplo Como é que você lida Com os sofrimentos Da sua própria vida Como é que você enxerga Qual é a sua ótica teológica Em relação a esse sofrimento Eu vou dar um exemplo meu Eu tenho uma filha especial E o bispo de uma determinada igreja Neopentecostal Também teve uma filha deficiente A filha deficiente dele Fez com que ele Se revoltasse com Deus E dessa revolta Surgiu a igreja Que ele preside A filha deficiente Que Deus me deu Fez com que eu Reavaliasse minha postura E descobrisse a graça Mudou completamente A minha vida Então o papel da igreja Não é Sugerir o fim do sofrimento Pelo menos não Nesta vida Nesta existência Mas o papel da igreja É levar as pessoas A ressignificar Esse sofrimento Então não é simplesmente Colocar na fachada do templo Pare de sofrer Que isso é propaganda falsa Isso é propaganda falsa Ninguém para de sofrer Pode até ser que Mediante uma intervenção divina Aconteça uma cura Como eu mesmo já fui curado E cansei de ver pessoas Sendo curadas através de uma oração Mas pode ser que não Pode ser que aquilo perdure Ou que aquilo passe Mas venha uma outra situação Até pior do que aquela Mas o sofrimento Enquanto estivermos neste mundo Nunca vai cessar Ele é inerente A nossa condição humana Até o simples fato de você ser tomado Por uma ansiedade Por uma ansiedade que te priva do sono É um sofrimento A depressão Um dia desse Uma dessas pop pastoras Que tem por aí Disse num programa de televisão Que depressão é falta de Deus Olha que resposta ridícula Que falta de respeito com o ser humano Como é que você pode dizer Que depressão é falta de Deus Quer dizer Jesus se deprimiu A ponto de ficar angustiado Até a morte Era falta de Deus Dermatrose Ele sangrou ali Exato Era falta de Deus Elias Então exato Eu acho muito interessante Aquela passagem Que Paulo diz Que as suas cadeias em Cristo Ele pede aos seus leitores Em outras palavras Estou parafraseando Não precisam ter dó de mim não Porque as minhas cadeias Contribuíram Pelo avanço do evangelho E muita gente se inspirou nelas Quer dizer Você para de fazer uma leitura Autocentrada Onde você busca Uma explicação razoável Por que Deus está fazendo isso comigo Deus não está sendo justo Você para com essa frescurice Perdoe aqui a expressão E começa a dar um ressignificado Pera aí Isso aí De repente Eu posso extrair daí o melhor Eu posso com isso Me tornar um ser humano Mais compassivo Que olhe para o meu semelhante Sem julgá-lo Porque a gente tem essa mania De Se aproveitar do sofrimento Do outro Até para fazer proselitismo Olha que coisa ridícula A gente se aproveita Do sofrimento do outro Para dar um sermão nele Para dizer Você está em pecado Você tem que consertar a sua vida E quando de repente O sofrimento bate A nossa porta A gente diz Pera aí Não é bem assim O pau que dá em Chico Dá em Francisco Como diz lá em Eclesiastes De usar o sofrimento Como justificativa Para menosprezar o outro E começar a encontrar No sofrimento Uma maneira de despertar em nós Empatia Carinho Sabe Cuidado Parar de usar O sofrimento Como uma ferramenta De proselitismo E usar O sofrimento Se é que Se pode falar assim Usar o sofrimento Mas usar o sofrimento Como uma expressão Da nossa Própria condição humana Eu ouvi uma frase De um pastor Que ele disse o seguinte Deus só teve Um único filho sem pecado Que foi Jesus Mas ele não teve nenhum Que não tenha sofrido Sim Todos sofreram Então ali O bispo Hermes citou O Getsemane Você vê ali O próprio filho de Deus Passando por sofrimentos E a grandeza da fé Não é essa força Esse determinismo Essa capacidade De um homem Se esforçar Para que tudo Vinha dar certo E ser perfeito Mas a fé Exatamente E o escritor De Hebreus diz Depois de encarar a realidade O escritor de Hebreus diz Que ele aprendeu Por meio daquilo que sofreu Tem coisa meus caros Que a gente só aprende Em tempo de sofrimento Sofrendo Não tem jeito Sim Quando a gente fala Da inteligência Ele fala sobre a inteligência Que a inteligência boa É aquela que supera as dúvidas Isso pode ser transmitido Até pela fé Uma boa fé É aquela que Diante das dúvidas da vida Você não nega O teu Deus O teu Criador E não nega A realidade do sofrimento A nossa fé Não é uma experiência Escapista O que vai nos blindar O que vai nos impedir De ser acometidos Pelo mal Essa frase Como o próprio bispo O porquê não eu Isso nos coloca No nosso devido lugar O que há De tão especial Em nós Cristãos Que a gente Que a gente não possa Passar pelo Getsemane Pelo nosso calvário O que há de tão especial Que a gente não possa Tomar um cálice amargo O que há de tão especial Que a gente não possa Se deparar Com as questões Mais cruciais Que todo mundo Se depara Então acho que Temos muitas vezes Uma leitura bíblica Que tenta nos privilegiar É como se criasse Uma bolha Que nos colocasse Num universo Que fosse uma grande Disnelândia Então muitas vezes O sofrimento vem Para nos colocar No nosso devido lugar Nós somos seres decaídos Errantes Marcados pelo pecado E que a graça É esse instrumento Que Deus coloca Em nosso favor Para que a gente possa Ressignificar Repensar Recomeçar de outra forma E uma outra questão Hermes Que eu acho muito importante Pisco Essa questão De a gente romper Com a cultura Da vitimização A gente sofre A gente tem por tradição Cada um de nós Do flagelismo Eu ia falar sobre isso Exatamente Essa postura do alto flagelo Da alto vitimização Claro que existe vítimas É óbvio Como bem você colocou Várias vezes Pablo Há pessoas que de fato São vítimas De circunstâncias Que são muito cruéis E cruéis e injustas Mas muitas vezes Essa postura de vitimização Pode nos congelar Pode nos aprisionar Pode nos impedir De virar esse jogo Em nosso favor Não que a vítima Não exista Não ela exista Essa auto-comiseração Tem esse extremo Esse extremo É um extremo Que acaba levando você A paralisia Porque também existe A teologia do extremo Da auto-comiseração Sim Você fica Assim como tem a prosperidade Você fica esperando Eternamente pela intervenção divina Como diz aquela canção Você fica esperando Pela intervenção divina Quando você Precisa também ser Protagonista Da sua história Você também precisa Romper com isso Você também precisa Virar essa página Muitas vezes A gente já tem amigos Por exemplo Quando lembramos aqui Da experiência de Elias Na caverna Que é uma experiência De depressão Deus o convida A ungir uma pessoa Formar uma outra liderança Por quê? Porque Elias tinha um comportamento Um tanto quanto isolacionista Não era tão Relacional e orgânico Como nós falamos Pessoas precisam De outras pessoas Para que possam encontrar cura E para que elas possam Retomar sua história A vitimização É exatamente o contrário Nos isola Gera auto-comiseração Aquele espírito De eternamente o coitado E a gente não percebe Que em Cristo E nas relações interpessoais Saudáveis, claro Que fique bem claro aí A gente consegue sim Maravilha Esse bloco foi para a conta Tem mais um Que vamos finalizar aqui Com chave de ouro Você não pode perder Antenados Vai e volta Já já Muitas críticas Já recebi Ficou para trás Já me Não há como negar Antenados Na geral Está de volta Aqui para o quarto E último bloco Num tema muito pertinente Muito importante Tentando ressignificar O sofrimento Que é esse O papo de hoje Aqui Pastores Vamos lá Já que a sociedade Passa por Sofrimentos Dos mais diversos Nem se a gente citar aqui A gente vai ficar aqui O dia inteiro citando Desde o familiar Cultural Ética E por aí vai A pergunta é Todos são pastores A igreja é um instrumento De transformação social E como então podemos ter Esse papel relevante Da sociedade Como a igreja pode ser Uma sombra No deserto causticante Na vida Da sociedade Como que a igreja pode Aliviar a dor Ser suporte Para os doentes Para os mais fracos Para os sofredores Primeiramente desejando Não ser a única Eu acho que a igreja Ela é um agente Social Em sendo agente social Ela tem o seu Ministério Mas ela também Tem que ser um agente De transformação Do Estado Quando eu digo Transformação do Estado Eu não estou falando De uma transformação Política Mas eu estou falando Que vai acabar sendo Mas uma transformação Do modo dos operantes Nesse momento A igreja Ela não pode estar cega As injustiças sociais Isso não é uma linguagem Nem de esquerda Nem de direita Isso é uma linguagem Bíblica A igreja Precisa Perceber No século Como algo Que ela não pode Se ter Como conformada Quando o Paulo Fala Sobre o século Do seu período É um conformismo A igreja Não só aquilo Que estava acontecendo De errado Na sociedade Em geral Mas também Com o seu conformismo De que aquilo é aquilo mesmo E deixar para lá Então eu acho Que a primeira ação Da igreja Ela tem que ser Uma motivadora De transformações Essa transformação Não se dá Apenas em A, B ou C Ela se dá Em todo um conjunto social Esse é o primeiro passo No segundo A transformação social Que a igreja dá E não é simplista Essa minha resposta É o evangelho Mas qual é o grande Problema do evangelho O grande problema O peso do evangelho Se dá A partir do que você Declara Ele também Ele é auto Ele se auto Reverte a você Então se você Fala do bem Se você fala Das transformações Se você fala Do amor ao próximo Se você fala Do abraçar Do ajudar Tudo aquilo Que está No meio do evangelho Que na verdade O princípio É Jesus Cristo Que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Para que morresse Por todos aqueles Que nele em crer E neles estivessem A vida eterna Ora o que é crer Em Jesus Cristo Essa é uma questão Que a igreja tem que se perguntar O que é crer Em Jesus Cristo É simplesmente declará-lo Como Senhor Ou é vivê-lo E o que é viver Em Jesus Cristo Levantando essa questão Que o bispo Hermes Colocou Será que viver Em Jesus Cristo Não é uma percepção Às vezes De um problema Em uma guinada Então a igreja Às vezes Ela tem que ser Um alto-falante Que chegue Tanto àqueles que estão Assentados em tronos Mas que tem os seus vazios Como àqueles que estão Esquecidos na periferia São agências Múltiplas São agências Paralelas Mas guiadas pelo evangelho Bem A igreja A igreja precisa Abandonar A pretensão De querer manipular O sagrado Através de Algumas disciplinas Tais como Jejum E oração E subir ao monte Largar um pouco Esse misticismo E voltar Pro chão Da existência E praticar O jejum Prescrito em Isaías 58 Que é muito diferente Do jejum Que hoje os crentes fazem Porque o jejum de hoje Geralmente tem o afã De manipular Deus Fazer Deus Tornar favorável a nós Aí o sujeito Tem o que comer Mas deixa pra comer Mais tarde Então em vez de comer Às oito da manhã Ele vai comer meio dia O jejum Diz aí a 58 Não é pra deixar Até mais tarde Comer todo aquele pão É pegar aquele pão E repartir com aquele Que não tem Você não está se privando De todo ele Por algumas horas Você está se privando De parte dele Para sempre Porque alguém Vai se alimentar Mas pra isso Eu preciso De me condoer Como diz a palavra É chorar Com os que choram É me colocar Na pele do outro É sentir O que o outro sente É participar Das suas dores Isso é evangelho E não se aproveitar Do sofrimento do outro Pra vir com um discurso Moralista Tentando tripudiar Em cima do sofrimento Alheio Parar com isso Chorar com ele E emprestar os ombros Nem sempre a gente Vai ter a resposta A resposta não é tão simples Mas se a gente Não tiver a resposta Pra aquela situação Imediata Que nós possamos Ao menos Nos solidarizar Com a questão Com a demanda Daquela pessoa E uma pequena interferência Na bispo Hermes Nem sempre o evangelho Ele é falado Muitas vezes ele é sentido São Francisco de Assis Dizia isso Pregue em todo o tempo Quando necessário Use as palavras Sim Eu entendo que Volto um pouco Com aquela outra questão Na igreja Ela tem um potencial Primeiro caminho Acho que ele é nos evangelhos Descobrindo qual é a mensagem Principal de Jesus A mensagem principal De Jesus Não é vida vitoriosa Uma vida diante do trono Não é restituição A palavra principal De Jesus É reino de Deus Jesus veio proclamar Manifestar Dar concretude Ao reino de Deus E foi isso que ele fez Através dos seus discursos Das suas práticas Da sua vivência A práxis de Jesus É o reino de Deus Então acho que O que muitos pastores Líderes precisam fazer É ler os evangelhos E tentar fazer a pergunta Qual era o assunto Que mais tomou tempo Na agenda de Jesus Foi reino de Deus Segundo é como é que a gente Torna esse reino possível Porque a gente vive nesse ato Entre o já e o ainda não Jesus inaugura o reino Mas nós não vivemos Na completude do reino O reino ainda não Não se estabeleceu Então nós ainda vivemos Na expectativa do retorno do rei Então enquanto o rei Não retorna Nós temos que trabalhar Para cooperar E aí eu concordo Com a palavra dos colegas Com tantos outros protagonistas Que estão na cidade Preocupados em trazer Um mínimo de ordem Para dentro do contexto Da cidade Quando a gente lê a Bíblia A gente percebe que A nossa história Começa no jardim E quando a gente chega Em Apocalipse Termina numa cidade Isso não está ali por à toa Está ali por acaso Quando a gente lê O relato da ressurreição No evangelho de João Capítulo me parece Que é o 20 ou 21 Jesus é confundido Com jardineiro Isso também não está ali Por acaso Significa que Jesus Retoma o projeto original de Deus Qual o projeto original de Deus? É que nós possamos Sair do jardim E se tornar uma grande cidade Nesse processo Que começa o reino A ser manifestado É um processo civilizatório É um processo civilizatório Cada um de nós Com as nossas competências As nossas habilidades Estamos aqui para manifestar Esse reino Tem dois minutinhos Eu sou a mensagem Eu sou a mensagem Eu não sou meramente Um portador dela Eu sou a mensagem Na medida em que eu amo Em vez de apontar o dedo Eu estendo as mãos Eu reparto meu pão Eu acho que é isso Que nós estamos precisando Daquilo que o Leonardo Do POF Chama de processo de amorização O mundo precisa ser inundado De amor E nós somos os agentes Do reino Infiltrados na sociedade Para promover Esse processo de amorização Sim Eu ouvi alguém dizer Que a gente Pensa a partir de onde pisa A cabeça pensa a partir De onde os pés pisa Me falha a memória Deve ser do Frei Beto Quer dizer A nossa concepção Da realidade É fruto do local Onde nós estamos A expressão muito usual Hoje é lugar de fala Então o nosso lugar de fala Nos dá uma perspectiva Tanto positiva Quanto negativa Em relação a algumas questões Para mim De maneira muito particular Hoje Até por razões profissionais É ir para lá É ir para a favela É ir para a rua Porque a gente encontra Deus lá também Além dos templos Além da liturgia Ele está lá Uma vez eu ouvi Uma frase de um amigo meu Chamado pastor Armando Ribeiro Ele falou que Deus anda nas ruas Pregou lá na igreja Ele falou isso Deus anda nas ruas Muito bem Pastor Eu quero agradecer muitíssimo A presença de vocês O papo aqui foi uma bênção Foi elevado Tenho certeza que você Que nos assiste todos os dias Você que está aí Passando por sofrimento Ressignifique seu sofrimento Com as palavras aí Que os pastores deram Um beijo grande E até a próxima Que você já viu ou experimentou em sua vida Não é terra Não é pó E nem bebida